Dados do Observatório de Segurança Pública e informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais mostram que os registros de furtos em residências e comércio aumentaram em Piuí e região. O repórter João Vítor Emanuel traz os detalhes. Os casos de furto em Piuí apresentaram um aumento significativo entre janeiro e outubro de 2024. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, de Sejuspe, o município registrou 87 furto em residências no período, alta de 24,29% em relação aos 70 casos do ano anterior. No comércio, o aumento foi ainda mais expressivo, 84,62%. Foram 48 ocorrências entre janeiro e outubro de 2024, comparadas a 26 registradas no mesmo período de 2023. Esse cenário reflete uma tendência regional. Na comparação com o ano passado, a área de atuação do Observatório de Segurança Pública registrou um crescimento de 10,79% nos furtos a residências e 11,26% em estabelecimentos comerciais. Em números absolutos, foram 1.294 furtos em residências e 405 em comércios na região entre janeiro e outubro deste ano. Além de Piuí, outras cidades, como São Sebastião do Paraíso e Doresópolis, também tiveram aumentos expressivos. Paraíso apresentou uma alta de 59,09% nos furtos a residências, enquanto Doresópolis, que não havia registrado casos em 2023, contabilizou 5 ocorrências este ano. Apesar dos números preocupantes, 13 municípios registraram quedas nos furtos a residências, com destaque para São Tomás de Aquino, onde os registros caíram pela metade. No comércio, 14 cidades tiveram redução, enquanto outras 10 tiveram alta. Os dados reforçam a necessidade de reforço na segurança pública e a adoção de medidas preventivas para combater o aumento da criminalidade.